Música Opa, pessoal do Youtube, tudo bem? Rogério falando para vocês aqui, trazendo o nono episódio de The King of Fighters 2000 para Arcade via Fightcade E como visto no começo, na última votação que foi feita há mais ou menos umas 3 semanas Acho que foi 3 semanas, se não estou enganado Vocês votaram definindo a ordem de aparição dos 4 grupos restantes Isso que eram 2 oficiais e 2 que são secretos A gente já fez o Coreia Team, fizemos o Benimaru Team Agora nós vamos com o time de Kyo e Iori A gente falou como Kyo e Iori Team, eu não sei se é realmente esse o nome Mas eu coloquei assim mesmo E assim vai ficar Onde a gente tem que escolher Kyo e Iori E a gente pode escolher qualquer dois outros personagens para fazer parte dessa equipe Que não seja Kula e nem Roleta Desculpem, a gente não pode escolher Roleta Tem que ser dois personagens que a gente escolha Sei lá, qualquer dois, não tem problema Tem que ter o Kyo e Iori no time Bora começar aqui Vamos lá, vou escolher aqui Esse outro aqui Num canto, o Iori está no outro Eu vou de Mai E vou de Eu vou de Mai e vou de Leona Vamos lá, vamos ver no que vai dar Eu vou começar com o Iori Que geralmente o Iori eu vou deixar para a Striker Que eu prefiro Prefiro muito deixar ele para a Striker Então eu vou começar aqui com o Iori Para vocês verem alguma coisa O Iori É um personagem bem manjado de The King Ele tem Ele tem muitas opções de combo Uma delas é a gente fazer Voadora Soko Forte Não, Voadora Soko Forte Já é uma maneira de você emendar qualquer magia Pode me dar magia com soco Essa magia com chute aqui É um personagem bem manjado da galera Você pode fazer chute fraco Frente soco forte Frente soco fraco Soco fraco de novo Para ele dar um outro golpe E fazer as magias No caso Está vendo Essa sequência do frente soco fraco Aqui Está vendo Só não emendou ali Porque eu fiz com Eu fiz com Um especial com soco fraco Eu devia ter feito com soco forte Para emendar Mas Vocês vão até me apedrejar Mas o Iori É um personagem que eu não curto muito Eu nunca curti muito de jogar com ele Não gosto muito de jogar com ele Sei lá Nem ele Nem o Kyo Não gostei de jogar nenhum dos dois Tipo Ela vai ter feito especial Não saiu ali Mas beleza Agora Então o Iori Com essas opções aí De combo Com voadora soco forte Faz as magias Acho que esse aqui Você pode fazer voadora soco forte Frente soco fraco Com as três magias Se eu não estou enganado Nesse aqui Eles meio que Deixaram começar Porque nos antigos Não tinha como pegar Não era fácil Na verdade Né Esse aqui Eu acho que eles mudaram isso Vou começar com o Kyo Deixar o Iori Para extraver Agora Vamos lá O Kyo Também tem bastante Tipo usando de combo Ele pode começar Combo Com soco forte Né Ele pode começar Combo Com voadora E soco forte No chão Aí você pode me dar Magia Pode me dar No canto Magia com chute Que levanta E começa Com o que eu fiz agora Chute fraco Soco fraco Agachado E diagonal Com chute forte Né Que é isso aqui É É Eu não consegui Fazer E é isso aí Que eu fiz agora Que é só Na verdade É mais para afastar O oponente Né Em alguns Dequins Mais Mais agora Mais recentes Essa diagonal Com chute forte Ela cancelava No primeiro Hit Então Até que enfim A SNK pensou Em fazer isso Né Beleza Bom A Leona Galera Tipo Quem quiser Depois dá Uma olhadinha No vídeo Do Ikari Team Warriors Que foi o Segundo vídeo Da série Aí eu falo Os esquemas Mais com a Leona Eu mostro Mais com a Leona Lá E aí Vamos Terry Colabora 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 Aqui Olô Acho que ele me mata Maldito Beleza Eu vou seguir Agora sempre Com Com o Kyo E as duas Meninas Deixar o Iori Mais para Striker Que o Striker Do Kyo Ele é até Bonzinho Mas eu Não gosto Muito Porque O alcance De ele É meio Curto Calma Aí Beleza O Kyo É um personagem Que eu faço Que eu não gosto Mas são personagens Que você manjar Bem os combos Com ele Principalmente Aqui Na The King 2000 Com os Striker Nossa Isso é um estrago Violento Cara Que eu não gosto Você não ganha, não é? Você não ganha. Ah, eu afastei demais de fazer esse golpe. O cara devia ter... só andado pra trás um pouquinho de ter corrido. Tá bom, vamo lá. Round 3, fight! Beleza. A Leona é um personagem que eu gosto pra caramba. Inclusive, galera, queria fazer uma outra pergunta pra vocês. Quando vocês editam o time de vocês, quando vocês façam a edição, e dependente de estratégia, tá? Dependente de estratégia. Qual que é o time que vocês gostam de fazer pra jogar assim, que vocês curtem pra caramba? Se, tipo... Que é, tipo, dentro daqueles personagens que vocês manjam mais jogar. Por exemplo, eu gosto de jogar muito com Mai, Mary e Leona, tá ligado? Por exemplo, ali foi um personagem que há, porque não – sim. que후 depois, por exemplo, um 있다는 pesquis你要tes, tarotinhos, Desse um personagem que pegam… A cavalinha é umaia… Pô, eu fiz especial, cara, que sacanagem. Ainda bem que deu tempo, né, tipo, se eu não tava faltando 4 segundos, aí acabou o tempo. Não ia complicar, apesar que eu tinha Maia ainda, mas mesmo assim, né, meio chato isso. Agora acho que vai vir Akula, né. Exatamente. Como eu suspeitei. Vamos lá. Começar com Kyo. Ah, então pega sim, é lembrava que pegava isso, pô. Toma Kula, pareceu que ia ganhar, né. Dançou. Agora a mesma formação de novo. Eu vou seguir sempre assim, galera, porque aí eu vou deixar mais as meninas pra garantir. Porque aí eu consigo jogar melhor com elas, tá, do que com Kyo Yori, né. Vamos lá. O que é isso? Só pra constar, eu fiz especial agora em vez de Shoryoku, mas tudo bem, né, fazer o quê? O que é isso? O que é isso? Beleza. Esse trio. Eu tô falando sempre trio. Não é trio. É equipe. Essa equipe aqui das meninas eu acho sempre muito encardida pra ganhar, cara. Tô jogando muito mal. Muito mal com a Mai, cara. Muito mal. Vamos lá, né? Tentar salvar com a Leona agora. Tentar salvar com a Leona agora. Tentar salvar com a Leona agora. Caso não vai dar trabalho, mas vamos lá, o que sabe? Tentar salvar com a Leona agora. Peguei você. Yes. Boa. Usei a tática safada do Striker. Funcionou. Tá bom. Beleza. Agora é o trio do Robert, né? É, deve ser. O trio, de novo eu falei em trio, é equipe. É do Benimara. Beleza. 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 Meleza. É, até que tá tranquilo, cara. Tô achando estranho até, viu? Vamos ver quem que é o próximo, né? E agora? É, a magia falhando 300 vezes aqui, cara. Tá louco. Boa, 3 em 1. Foi bem, até. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver que é o que é o próximo vídeo. Vamos ver o próximo vídeo. O que é isso? E beleza Deu até com o Kyo ainda Bom galera Como sempre eu vou finalizando por aqui Espero que vocês tenham gostado do que vocês viram Se vocês gostaram e querem ajudar o canal Como sempre eu digo Curta, comenta, compartilhe e favorita Isso ajuda demais o canal e não precisa mais nada além disso Só isso aí já me ajuda bastante Beleza? Sempre compartilha com a galera Tipo, as vezes você tem vergonha de compartilhar Por exemplo, seu perfil pessoal Compartilha em grupos que você participa de games Porque isso aí ajuda bastante Tem uma galera lá do teu grupo Que não conhece o canal e pode vir conhecer Então sempre Faz isso porque você vai estar ajudando demais Sempre comenta que a gente troca ideia pelos comentários Eu sempre busco responder Assim, com uma certa frequência e rápido Eu não costumo demorar muito para responder comentário E sempre curtir É sempre importante que você curta o vídeo Se você gostou Porque isso ajuda muito perante o YouTube Para o vídeo subir nas pesquisas O canal aparecer mais quando for pesquisado por alguém Vai ajudar muito É você que vai ajudar Compartilhando e comentando E curtindo também Beleza? Mas é isso Eu agradeço a todos vocês Como foi falado Agora o próximo vídeo Vai ser o vídeo 10 Que é o último grupo Que é o grupo da Pula E depois eu vou fazer um vídeozinho De macete Eu vou bolar direitinho Como é que eu vou fazer Na verdade não tem muita coisa O COFF2000 para se fazer em um vídeo Mas aí eu vou fazer com um pouco mais de tempo Mais certinho Eu vou ver também Porque não sei se De repente eu falo desses macetes No último vídeo Eu ainda vou decidir direitinho Quando eu for fazer o último Beleza? Mas é isso galera Muito obrigado a todos Que assistiram Que cederam um pouco do seu tempo Para ver esse vídeo aqui Se você é novo aqui no canal Se inscreva Para receber todas as atualizações E dá uma olhadinha aí Toda a biblioteca Tem muita coisa aí Para você ver Mais de 400 vídeos Então é bastante coisa Dá para você se divertir bastante Beleza? Então muito obrigado Espero que vocês no próximo vídeo De The King of Fighters 2000 Beleza? Um abraço Fui De The King of Fighters 2000